Meu Jesus maravilhoso Pois sei que tu tens o melhor pra mim Há um segredo no teu coração Oh, dá-me forças pra continuar Guardando a promessa em oração Firme ao Deus está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançar ar de ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Teu grande amor não cessa É terra, não tem fim Quão grande és tu, Senhor Quão grande és pra mim Tua graça é o meu refúgio Descanso no teu poder Maravilhoso és Maravilhoso és pra mim Filho, ó Deus está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Clamando em nome de Jesus Alcançar ar de ti, Senhor Misericórdia, graça e luz E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz